Música Revista Vejo terá que pagar indenização por danos morais ao ex-presidente Fernando Collor de Melo devido a publicação considerada ofensiva na versão eletrônica da revista A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça Fernando Collor alegou que teve a honra manchada quando a revista Vejo associou a prática de corrupção mesmo após ter sido absolvido pelo Poder Judiciário O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou ofensiva a chamada de uma reportagem que dizia mais informações sobre os corruptos e nomeava entre os citados o ex-presidente da República Por esse motivo, estabeleceu pagamento de indenização de 20 mil reais por danos morais a Fernando Collor de Melo que atualmente é senador pelo estado de Alagoas A editora Abril, responsável pelo conteúdo publicado na revista Veja, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça No entanto, os ministros da quarta turma confirmaram decisão monocrática do relator desembargador convocado Lázaro Guimarães que entendeu ser razoável e proporcional ao dano moral sofrido o valor determinado pelo Tribunal de Justiça Fluminense Ainda segundo o relator, para alteração do entendimento de segunda instância seria necessário o reexame de provas o que é vedado pela súmula 7 do STJ Tchau Tchau